Eu estou com a Ana Luiz aqui do Rio de Janeiro, que veio para Manaus para participar da Fian. Por acaso, a gente está no mesmo hotel, então estou aproveitando para pegar as impressões dela. Primeiro, o que você achou do X Caboclin? Ai, divina, adorei. Adoro. Então, está bom. Adoro a culinária aqui de Manaus. É bem típica e bem saborosa. Muito bem. E você veio para cá para quê? Eu vim para cá para fazer a rodada de negócio. Eu tenho comércio no Rio de Janeiro para levar essas maravilhas daqui para lá. Ah, você vai participar da rodada aí. Participar da rodada. E você vai comprar artesanato, então? É, artesanato cosmético também me interessa muito. Eu já vendo alguma coisa de cosmético na Amazônia, lá no Rio, vendo bem. E temperos na Amazônia também me interessam. As coisas típicas e algum tipo de artesanato também me interessa. Legal. E onde fica a sua loja lá no Rio? Fica na Constante Ramos, 23B, Copacabana. Pertinho da praia mais famosa do Brasil. É isso. Então, pessoal que está assistindo a gente aqui, estando por lá, pode ir lá fazer a visita que já vai ver um pedacinho de Manaus lá. Isso. Dá uma conferida lá na Cinquemquem. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.